O grupo de pesquisa do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Faculdade de Educação Física da Unicamp e o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas realizaram nos dias 16 e 17 de outubro o Seminário sobre Envelhecimento, Terceiro Dia da Pessoa Idosa Este seminário tem como objetivo troca de informações, atualizações, de pesquisas mas também um atendimento aos cuidadores, aos educadores que trabalham com envelhecimento e aos próprios idosos Esse evento está se tornando tradicional, foi organizado junto com o Laboratório de Fisiologia do Exercício e a disciplina de Atividade Física e Envelhecimento que nós desenvolvemos na Faculdade de Educação Física tanto na graduação quanto na pós-graduação É uma grande oportunidade também de aprendizado para os nossos alunos em formação e que hoje com o envelhecimento, a longevidade, o aumento do número de pessoas com mais de 50, 60 anos o profissional de educação física tem um papel bastante importante para poder então atuar e adequar as atividades físicas que são bastante benéficas nessa faixa etária O seminário, que comemorou o mês da pessoa idosa, teve como proposta a inovação e ampliação das atividades para o público afim e também a parceria e integração dos conhecimentos e experiências desenvolvidas na Faculdade de Educação Física da Unicamp com o programa de pós-graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas Nós vamos falar nesse seminário sobre atividade física para idosos e a atividade física, a prática regular de atividade física para o idoso é uma condição cínica ou não, uma condição indispensável para que o idoso haja um envelhecimento bem sucedido O que seria um envelhecimento bem sucedido? Não é ausência de doença, você pode ter sim, alguma doença pode lhe acometer nesse percurso mas que você tenha capacidade funcional e aptidão cognitiva para ter autonomia e para ter independência Então a atividade física, ela contribui para que essa autonomia, para que essa independência seja mantida a despeito do envelhecimento, a despeito da quantidade de anos que você tem de vida Então na realidade é importante que como idoso, quando a nossa capacidade funcional tende a declinar que nós mantenhamos um bom nível de atividade física regular Precisa muita coisa? 10 horas por semana? Não! Na realidade 30 minutos de atividade física moderada por dia e preferencialmente sob orientação de um profissional de educação física Isso vai lhe permitir uma vivência muito mais bem sucedida durante a velhice Quando as pessoas pensam em qualidade de vida na velhice, normalmente elas pensam na saúde E está correto Só que pensar em saúde não é só pensar em ausência de doenças como também pensar em atividade, em mobilidade, em capacidade funcional E em fatores psicossociais, no envolvimento social da pessoa, no seu bem-estar subjetivo Tudo faz parte da qualidade de vida Existe uma quantidade muito grande de estudos mostrando inclusive que os fatores subjetivos são mais importantes na determinação da qualidade de vida do que os fatores objetivos Entre os fatores objetivos, o que realmente faz diferença E não tem nenhum fator subjetivo que dê conta É quando a pessoa tem dor crônica, quando ela tem incapacidade funcional Quando ela tem incapacidade cognitiva e depressão, aí não tem jeito Mas normalmente, isso vale para a maioria das pessoas A qualidade de vida tem relação com esses aspectos que eu coloquei E tem uma relação próxima com o ambiente Então o ambiente físico, o ambiente construído pelo homem, o ambiente sociocultural São determinantes da qualidade de vida Porque eles oferecem essas condições Para que as pessoas se desenvolvam de modo a ficar bem na velhice Ou estejam bem na velhice Porque tem os recursos necessários para lidar com as adversidades desse período da vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto